Olá, estudantes! Como vocês estão? Teacher Roberto, here. Teacher Everton, here. Muito bom! Muito bom! Olha só, hoje a teacher está aqui para gravar a teacher Roberto. Teacher Everton, estamos aqui para gravar uma música para vocês. Hello, som. Vamos lá? Hello, everyone. Tchau, la, 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 la. Hello, everyone. Tchau, la, 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 la. Hello, everyone. Tchau, la, la, la. Hello, everyone. Ok, vamos que vamos! Aqui estamos, receber. Everyone here, overton's here. Ok, let's sing together. Vamos a par-juns. On se vê, ver, Mr. Wadavé. Tell me what you have. On se vê, ver, Mr. Wadavé. Tell me what you have. Oh, Miss 이리 i-s. Yes, it is, I wogled zeita wear. Chus, chudê. Yes, it is, I wogled zeita wear. Chus, chudê. Oh, para o kalv targeted, são os chus. Continuando. On se vê, be eu, Mr. Wadavé. Tell me what to wear What needs to wear? A bear needs to wear the bear Tell me what to wear Yes, it is a quality day To the wear, to show today Yes, it is a quality day To the wear, to show today And it is a quality day What does that mean for sure? Vamos lá! A bear needs to wear the bear Tell me what to wear A bear needs to wear Tell me what to wear Yes, it is a quality day To the wear, to show today Yes, it is a quality day To the wear, to show today Mais uma pequenininha, short Joia! Hello, nível 2! Vamos fazer a nossa tarefa? E para fazer essa tarefinha, então, nós vamos recordar as colors, ok? Vem comigo! Red Yellow Green Blue Agora eu falo e você repete Repeat after me Red Yellow Green Blue Very good! Aí, a gente aprendeu uma perguntinha que faz Para saber qual é a cor What color is it? It is red Repeat after me What color is it? What color is it? It is red What color is it? It is green What color is it? It is yellow Very good! Agora, então, nós vamos recordar A song que a teacher mandou Na aula passada Vocês se lembram? Olha lá! Red and yellow Green and blue Green and blue Green and blue Red and yellow Green and blue Green and blue Olha só que legal É linda essa música, né? É só acessar o link e então ouvi-la novamente, ok? E no finalzinho dessa aula também a teacher vai colocar, ok? Ah, olha só que máximo! Toys! Quem é que não gosta de toys? Quem é que não gosta de brinquedos? Plush toy A ball A car A train Você deverá seguir a color do trial E pintar cada toy conforme a color do trial Então, olha lá! Red eu vou pintar de red A ball eu vou pintar de red A plush toy eu vou pintar de green What color is a plush toy? It is green What color is the train? It is yellow What color is the car? It is blue Very good Ok, por hoje é só Kisses Beijos See you! Unit 3 Red and yellow Red and yellow, green and blue Green and blue, green and blue Red and yellow, green and blue Green and blue Red and yellow, green and blue Green and blue, green and blue Red and yellow, green and blue Green and blue Acabou a nossa aula Agora nós vamos cantar Bye Bye Sol Vamos lá? Bye Bye Everyone Bye Bye Everyone Bye Bye Everyone Bye Bye Everyone Bye Bye Everyone